Niquinho, come essa fruta que a médica mandou Eu já falei que eu não gosto de fruta Ah, o que é isso? Fruta, come fruta A médica mandou você comer fruta Fruta, come fruta Eu já falei que eu mandei fruta Fala galera, Liam Marrocha aqui Mano, começando mais um vídeo Que saudade de fazer essa intro pra vocês Velho, com muita saudade mesmo Saudade do Liaminha Rocha aqui, velho Galera, o vídeo de hoje é um pouco sério Porque o Niquinho passou na nutricionista E ele tá comendo muita besteira O problema é que Eu preciso fazer ele comer algo saudável Tipo fruta Eu não sei se você é acostumado a comer fruta Mas fruta é uma excelente fonte de vitaminas E a gente tem que comer pelo menos Todo dia uma fruta É, quando eu era pequeno eu comia bastante Mas era porque não tinha tanta grana assim Pra comprar besteira Mas hoje eu consigo comprar as besteiras Que o Niquinho quer, mas a gente precisa parar Como eu consegui isso? Trabalhando muito aqui no Youtube Você também pode ser assim Se você quiser, você pode criar um canal E eu posso te ajudar Eu tô analisando o canal dos meus inscritos E pra você pedir pra mim analisar o seu canal Você tem que ir lá no Instagram e me seguir Arroba Liam Marrocha Agora, se você quiser já partir pro modo hard E sair na frente de todo mundo Você pode clicar o link aqui na descrição Porque eu tenho um curso de Youtuber, mano Que eu fiz com o maior carinho Pra você que quer se tornar um Youtuber Lá eu explico tudo que eu fiz no decorrer desses 3 anos E aí você pode aprender e criar um canal de sucesso também Mas eu não tô aqui pra falar disso, mano Eu tô aqui pra dar um presente no Fortnite Por isso, hoje eu já vou dar um presente pra esse inscrito aí, mano Porque ele me pede muito Manda muita mensagem e comenta em todos os vídeos Se você quiser ganhar um presente É só você comentar muito o seu nick aí Porque agora vai voltar presente todo dia Eu também vou gerar conta no Istanbul Guys Então fica, fica ligado, beleza? Ah, se puder, por favor, mano Me apoie na loja do Fortnite É totalmente de graça E você vai ajudar muito o canal É só ir na loja de itens e me apoiar o criador E me apoiar com a tag Liam Marrocha Tudo junto e pronto Depois disso, comenta muito o seu nick E me segue lá no Instagram Porque a gente vai se falar, beleza? Agora, galera, bora lá pro vídeo Porque eu tentei fazer um desafio Em troca, ele comeu algumas frutas Mas não sei se deu bom Bora lá Miquinho, para aí esse vídeo rapidinho Esse que você tá assistindo Você só fica passando isso aí pra cima Você já tá três horas fazendo isso? É, eu treino Come uma maçã Você gosta de maçã? Não Não? Por que você não gosta de comer fruta? Eu não gosto de comer uma maçã Eu gosto de comer qualquer fruta Menos maçã Qualquer fruta? Então toma Sem ser abacate Sem ser abacate? Não Mamão Você gosta desse? Não 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 Você gosta de mexerica? Uhum Beleza, então Tem um desafio pra você Chega aí A sua nutricionista falou que você precisa comer fruta Ai Então você precisa comer fruta Você vai escolher uma dessas fruta E você vai ter que comer com a casca Cheeeem Não Cheeeem Natália, a nutricionista falou que tem que comer fruta? Tem E aí? Então eu te dou um desafio pra você Cada vez que você não completar Você dá uma mordida nessa maçã Combinado? Cada vez que você não completar Eu escolho a maçã Tá, mas calma, calma O desafio vai ser o seguinte Isso aqui é igual pinderouro Chacoalha pra você ver que tem um negócio dentro Primeiro desafio, galera Um desafio muito simples Eu quero que você monta o cubo só dois lados Um lado só Vai, um lado só Mas você tem 10 segundos Um Dois Três Você faz esse Quatro Beleza, beleza Ele conseguiu o desafio Ele conseguiu montar um lado Filha da mano Você é treinado? Então tá bom O próximo desafio é Tenta completar um lado desse aqui Que é muito difícil Que merda Se você não completar um lado desse Você vai dar uma mordida nesse mamão Não, não Mamão? Não Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Calma, calma, calma Tá bom Então um pedacinho da maçã Bem gostoso Vai Você nem mordeu Mastiga Vai, come a maçã Como assim, cara? Uma maçã muito gostosa Fruta selecionada Dá Morde Morde Mastiga Isso Vai Isso Não, Niquinho Tá de brincadeira Vai Não A médica mandou você comer Nutricionista Vai Dá a mordida Isso Mastiga Filhão Isso aqui é uma fruta super nutriente pra você, cara E olha Galera Ele nem comeu a fruta Galera Comeu Que isso Quem que come uma maçã e vomita Meu Deus Vai lá Vai Natália O menino come uma maçã e vomita, cara Olha que maçã gostosa Galera Comenta aí Você come fruta? Você come fruta? Então vai Dá uma mordida que eu quero ver se você come Olha que boca Nossa, Niquinho Até a Jade come você não Meu, bate aqui, Jade Que Meu Deus Parece que o menino comeu veneno, velho Niquinho do céu Isso é uma maçã Uma maçã Olha a sua irmã comendo Mais um desafio aqui, ó Eu tô aqui na minha mão Todas as joias do infinito Calma Todas as joias do infinito Se você adivinhar Da onde que são essas joias Você tá livre de comer o abacate e o mamão Mas agora Se você não acertar as joias Você vai ter que comer pelo menos o mamão Enquanto isso vai comer a sua banana, vai Você já abriu? Vai fazer o que? Cagou de fruta, vai jogar fora? A primeira joia Qual joia que é essa? Olha só Da realidade Joia da realidade? Exatamente, ele acertou Joia da realidade Então vamos pra segunda Qual é essa segunda aqui? Essa é a da alma Joia da alma? Deixa eu ver Galera, ele acertou Galera, não tem como ele acertar aqui Porque elas não estão certinhas Uma em cima da outra, tá? Qual que é a joia grande aqui, ó Vou até esconder o nome Essa joia é a que estava na cabeça do Visão A joia da mente? Ó, acertou a joia da mente Quem sabe todas as joias? Comenta aí Agora vamos pra essa azul Essa azul, qual que é a joia? De espaço Deixa eu ver Joia de espaço? Acertou de novo Caramba, você sabe todas, hein, mano? Claro Essa roxa aqui Qual? Caramba, amor Você sabe de todas Agora A última joia Que é a joia que fica com o doutor estranho A joia que pode voltar Que pode ir pro futuro, pro passado Qual joia que é essa? Tempo Uou O moleque é bravo Você não vai comer o mamão e abacate hoje Mas amanhã você vai Riquinho, você tem que comer, velho Não, amanhã eu comi o mamão sem ser Vou fazer o seguinte Cada inscrito que comentar que gosta de fruta É uma fruta que você come Cada inscrito que comentar É uma fruta que você come Então esse foi o vídeo, galera Tamo junto Comenta muito aí pra ele comer fruta Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau 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 Tchau